Neste domingo tem prova do Enem em todo o país. O exame, que também acontece no dia 12, será aplicado para mais de 3 milhões e 900 mil pessoas. Veja agora como as notas do Enem podem garantir o acesso ao ensino superior. Olá, eu sou o Fernando de Mello, sou repórter por um dia do Ministério da Educação e gostaria de saber como e onde usar a nota do Enem. Oi, Fernando. Com a nota do Enem, você pode ingressar em instituições públicas de educação superior de todas as regiões do Brasil através do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada do MEC. Ele oferta vagas para cursos de graduação que atendem aos mais variados perfis de todas as áreas do conhecimento em inúmeras universidades públicas e institutos federais do nosso país. Agora, com a aprovação das mudanças da Lei de Cotas, o SISU, a partir de 2024, vai promover ainda mais inclusão social. Além disso, com a nota do Enem, você pode conseguir bolsas de estudo integrais ou parciais do ProUni, em cursos de graduação de instituições de ensino superior privadas. E com a nota do Enem, você pode ainda conseguir financiamento do seu curso superior em instituições privadas por meio do FIES. Para participar do programa, o estudante vai ter também que atender a critérios de renda. E tem mais uma possibilidade. As notas do Enem também podem ser usadas na seleção de cursos superiores em Portugal. Olha lá! Mais de 50 instituições têm acordo com o MEC para uso da nota do Enem lá por Portugal.